Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Pra mim esse momento é um momento não só de alegria Mas de muita emoção, de tensão Porque pra mim voltar aqui, num momento como este Onde essa casa comemora os seus 25 anos É um presente que eu estou recebendo Nas noites escuras, frios, chorei Chorei Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Meu carinho, só meu pai Meu caminho de vida Por essa música, ouviu? Pelo amor de Deus Essa música Maria que foi que te disse Que amor não consola ninguém Maria Maria, meu amor Eu quero é teu calor Que amor não consola ninguém Muito bom Sim Deu as respostas Explicou tudo E eu hoje entendo que Essa curva No bom sentido que a minha vida Vem dando Realmente é porque estava escrito Tinha que acontecer Eu digo que não estava no script Não no meu script Mas estava no script de Deus E a gente tem que seguir E a gente tem que cumprir E a gente tem que cumprir a nossa missão E eu sigo na minha missão Obrigado Lili É isso mesmo Valeu Obrigado por tudo Obrigado Marcelo Obrigado André Obrigado a todos os meus companheiros Cinegrafistas, produtores Pessoal do áudio Essa turma inteira que me recebeu aqui Com o maior carinho Obrigado mesmo De coração Obrigado a gente que agradece demais E eu mais uma vez agradeço Esses dias que a gente passou Esses meses que nós passamos juntos E que eu pude aprender Muito com vocês Obrigado Obrigado de todo Mas Tony Você sabe que eu também Aqui não estou sozinha Porque agora tem o Lucas É o Lucas está chegando Que daqui a pouquinho vai nascer Falta pouco Menos de dois meses Não tem como eu ficar sozinha Aqui nesse programa Não tem mesmo Tem que ficar muito bem acompanhada Continuar muito bem acompanhada Olha aqui Olha a minha pressupção Mas olha Como eu digo Tudo que a TV Cidade Verde faz É muito bem feito Não é à toa Não é à toa Que você vai ter essa companhia A partir de agora Aqui no Talento Esse talento Grande talento Do nosso Piauí Imenso talento Piauiense Imenso talento Da TV Cidade Verde Vamos lá Vamos chamar Vem cá César Filho Vem pra cá César Fireo Com quem Lili Com quem Com quem eu também tenho uma história de vida Não é Com quem a gente Já conviveu ao longo de tantos anos Começamos juntos lá atrás No rádio No rádio O rádio Lili Começo da década de 80 Com certeza Com toda aquela emoção do rádio A gente teve ali Tendo a oportunidade De começar a nossa trajetória E a vida Nos permite isso aqui Rememorar Se reencontrar Muito Tempo depois Já não tão jovens O César não O César é o cara Que vai voltando O Curioso caso de Tempo volta Mas que bom César Tony Já que você lembrou do rádio Eu quero lembrar Do momento Particular Que a gente Trabalhou juntos Que foi A rádio Difusora Difusora Durante muito tempo Nós acordávamos muito cedo Muito cedo mesmo Cinco da manhã Cinco da manhã Nós apresentávamos um programa De uma hora Na verdade Um rádio jornal É Que Como você disse que aprendeu Eu também aprendi muito com o Tony Que ele começou no rádio Bem antes De mim Eu Eu tive o privilégio Desse convívio com o César lá Tivemos o privilégio do convívio na FM O dia E tivemos na FM Cidade Verde Que foi um momento brilhante Aqui nesta casa Que nós vivemos juntos Que bom que estamos juntos novamente César E bom É Vai Não Só dizer que Vou estar bem acompanhada Com o César Filho Que eu também já tive o prazer Quando eu entrei na TV Fui convidada também Que o Jesus Filho também Entendeu que eu poderia ser apresentadora Eu disse Não sei Como assim Você Não sei fazer esse negócio Sabe Vai lá Vai fazer E ele acreditou Tem um olhar clínico E eu agradeço muito Essa oportunidade Ele ter acreditado assim Em mim Não sei se foi de graça ou não Eu sei que Aconteceu o convite Para apresentar o programa Com o César Filho Que era Chamava o Cidade Legal Que foi um sucesso Ainda hoje as pessoas Comentam na rua O Cidade Legal Era muito massa E foi entrando E entraria apresentando O programa com o César Filho E foi um barato Também pude aprender muito com ele Porque como eu falei Eu não entendi de nada De palco Cantar É a minha casa Mas TV a gente acha Que é muito fácil Não é nada fácil Estar aqui e dizer Está no ar Gravando É muito difícil Tem que ter Sabe Sangue no olho Eu tive o César Filho Do meu lado ali Durante um ano e meio Que foi a duração Do programa E prazer te receber aqui César Bom Eu quero dizer que Eu já estou pegando O bonde andando Quer dizer É um programa já Consagrado Quer dizer É um programa de sucesso Uma audiência incrível Eu já acompanhava o programa em casa Porque ali ele sabe Que eu não canto nada Tony Mas adoro música Eu acho que canto Eu acho que você vai cantar Muito aqui no seu palco ainda Eu que não canto Absolutamente nada de nada Entendo pouquíssimo de música Cantei Imagina você que entende de música Mas está muito show aqui Então pra mim é um privilégio Mais uma vez aqui Eu que sou da casa Assumindo mais uma tarefa Quero agradecer ao Jesus Filho Que me fez esse convite E foi interessante Ele falou César Você é da casa Sabe A gente pode contar com você E esse é o seu lugar Vamos ver Se eu tenho talento Suficiente Pra apresentar o talento Do Biauí Tenha dúvida Boa sorte César Todo o sucesso do mundo Boa sorte Lili Obrigado Beijo pra vocês Sucesso Tchau 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 talentos Até segunda No Jornal do Biauí Tchau